Vagalume Dois vagalumes vão sair da minha mão Voa vagalume vai brilhar na escuridão Um vagalume vai sair da minha mão Dois vagalumes vão sair da minha mão Três vagalumes vão sair da minha mão Voa vagalume vai brilhar na escuridão Um vagalume vai sair da minha mão Dois vagalumes vão sair da minha mão Três vagalumes vão sair da minha mão Quatro vagalumes vão sair da minha mão Voa vagalume vai brilhar na escuridão Voa vagalume vai fazer a claridão